tudo bem com vocês não quer mostrar minha cara feia a gente me pergunta lima como é a ventilação da tua casa como que a luz dentro da sua casa é escuro dentro da sua casa responde que não essa fachada de vidro aí tem os seus quase 80 centímetros nem sempre eu acho que quase 80 centímetros de fachada aí entra a luz demais tanto que a gente tem um blackout ali que eu vou mostrar a hora que tiver ali dentro vou mostrar para vocês o blackout segurando a luz ali e também o que acontece pessoal me perguntar tem ventilação dentro da tua casa tem tem uma boa ventilação dentro da casa sabe como porque os meus contêineres eles não são lacradinhos nas suas divisas aqui nem lá em cima nem lá o vento ventila tudo ali mas como assim ventila não subindo esse carro que eu vou mostrar para vocês a lateral sendo contêiner falta não terminar de pintar aqui do lado é esse assunto um outro vídeo beleza vocês estão vendo aqui ó esse trechinho aqui ó a forma que tá aqui não dá para ver no vídeo eu não sei mas ali é aberto entre um contêiner e outro tem alguns centímetros ali e eu pedi para não fechar né quando ficar aquele cem por cento ali embaixo né vai ter uma ventilação eu bateu o vento aqui ó bater lá em cima tá vendo lá em cima vai ser a mesma coisa que aqui então ele entra ventinho por ali entendeu entra ventinho pela fresta e faz uma ventilação positiva que eu falo então o que que eu vou fazer eu vou mostrar para vocês o quarto com a porta fechada e o quarto com a porta aberta só para vocês terem uma ideia beleza eu vou abrir as portas do contêiner aqui é simples e fácil só jogar escadinha tá fácil abrir aqui já mostro a vocês meu contêiner de 2001 19 anos aí você é doido legal né vou desligar a luz para não atrapalhar no vídeo mostrar uma luminosidade da casa e desligamos tudo a luz esquenta por trás a luz esquenta pela frente não sei como vai ficar no vídeo tem uma idéia nossa porta de vidro aqui é fechadinha a luz e entrando legal comentei sobre a ventilação e será que dá para ver se mexendo e não sei se dá para ver se mexendo e não tem janela aqui e isso aqui é a ventilação positiva da casa o pessoal fica aí meu deus não ventila a casa o lima doido aí então a casa tem ventilação sim a luz entrando minha briga briga com o engenheiro foi essa janelinha o seu lima faz uma janelinha maior falei tô afim não e essa luz luz e ventilação entra sossegado olha agora eu vou lá abrir a porta do contêiner e já volto aqui toda a porta do contêiner porque se não depois o trouxa aqui tem que pegar escada e colocar mais para o lado para abrir esse que tá com o cabo de aço descendo deve me atrapalhou mas a ideia no futuro é ter seis sacadinhas seis sacadas bom então a ideia é ficar no futuro essas portas abertas abertas vamos lá dentro como ficou a luz luz o que mais tem né é isso aí ó as portas do contêiner em breve ficam não abertas mas por enquanto fechadas é isso aí gostaram da ideia acharam legal deixe seu like seu compartilhamento tamo junto é isso aí galerinha gostoso agora vou lá fechar como fecha contêiner vou chocar vassoura tá fácil aqui ó vou lá fechar olhe aí uma dica contêiner é bom aquele que fecha a porta direitinho esse não tá bom não tá bosta fechar e aí e aí o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, até o próximo vídeo. Complementando a informação, tem porta na traseira, porta na dianteira, se abre essas portas faz um túnel de vento. Soi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí